Ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu com o R7, vai voltar a caixa, tá ardendo, vai He hates him, you, you are you Yatcha inai, you, tokanaru Oh meu Deus E aí E aí E aí E aí Então, eu vou fazer a próxima vez. Então, eu vou! Fala! 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 O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar. E por que não? Eu gosto da música da nova geração. O tamanho do céu! Eu gosto da música da nova geração. A mulher que pode te ver. Quem é o primeiro que o homem tenta com ela não pode te dizer um bobo. A mulher que teceu, eu vou de fora. A mulher que te tem a действительно melhor de você. Fala! A mulher que teiu. 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 Fala! A mulher que teiu. O que? O que? O que? O que? É! Foda-se! O que? 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 O que é isso? Fatalidade That when I breathe There's something good inside of me Just one good thing inside So close to me That memory Of that one good thing inside of me Just one good thing inside of me, yeah